A verdade é um acontecimento natural. Se você a inventa, isso se chama mentira. A verdade não é algo que você inventa. A verdade é algo que você percebe. A mentira é algo que você inventa. Então, você não precisa dizer verdadeiramente, naturalmente. O que é natural é verdade. Então, deve-se seguir os preceitos do passado ou deve-se chegar a algo novo? Não deve haver uma compulsão em quebrar as regras do passado. Nem deve haver uma compulsão para que você faça tudo da mesma forma que no passado. É importante que cada geração olhe para o que é realmente necessário e o que não é necessário. Se você não descarta o lixo que você gera em sua casa, depois de algum tempo, toda a sua casa será uma lata de lixo, não é? Todos os dias, você deve jogar fora o lixo. Somente assim a casa fica limpa. Da mesma forma em nossas vidas, muitas coisas que não funcionam, devemos jogá-las fora diariamente. Se não fizermos isso como cultura, se não fizermos isso por centenas de anos, então nos tornamos estagnados. Quando você se torna estagnado, nada funciona. Agora, se estamos constantemente procurando melhores maneiras de fazer cada aspecto de nossa vida, estou falando desde o mais simples. Se você simplesmente começar a procurar qual é a melhor maneira de sentar, invariavelmente você virá até mim, você vai querer aprender yoga. Se você começar a procurar qual é a melhor maneira de respirar, estou dizendo que todas essas coisas são vitais. Qual é a melhor maneira de comer? Qual é a melhor maneira de gerenciar meu corpo? Se você simplesmente começar a pensar assim, você começará a fazer yoga? Ou seja, começará a abordar seu bem-estar físico e mental de uma maneira científica? Da mesma forma, qual é a melhor maneira de interagir entre dois vizinhos? Se você olhar para isso verdadeiramente, então você chegará a uma ciência, o que funciona melhor entre vizinhos, em vez de tentar tecer uma filosofia em torno disso? Então, as filosofias do passado também podem ter feito sentido em algum momento. E então se transformaram em uma espécie de preceito ao longo do tempo? Então se transformaram em lei, depois se transformaram em um sistema de crenças, depois se tornam uma religião ao longo do tempo? Em vez disso, temos que recuperar o bom senso sobre tudo. Mas chegaremos a uma resposta definitiva para tudo? Talvez não. Porque existem realidades em mudança. Então, uma maneira de olhar para a vida é, a primeira coisa e mais fundamental é, há evidências científicas e médicas substanciais para mostrar que seu corpo e seu cérebro funcionarão no seu melhor apenas quando você estiver alegre. Então a primeira coisa é esta, que você tenha um corpo e um cérebro que funcionam bem. Você tem um cérebro funcional? Se isso tiver que acontecer, você deve estar em um estado agradável de experiência. Então a primeira coisa é se tornar alegre por sua própria natureza. Se você conseguir isso, você terá um cérebro funcional. Você já notou isso? Quando você está feliz, você encontra soluções? Quando você está infeliz, você cria problemas? Você não notou isso em todas as situações da sua vida? Então, isso é importante? A primeira coisa e mais básica, isso não é feito? As pessoas pensam que a busca pela felicidade deve ser alcançada, você deve ser bem-sucedido no final da sua vida. Não, esta é a primeira coisa, que você seja alegre por sua própria natureza. Agora você tem uma inteligência funcional que não está sobrecarregada por nenhuma compulsão? Você estar em busca da felicidade significa que você está sobrecarregado por todos os tipos de compulsões? Eu estou alegre significa que você não está sobrecarregado por nada. Agora você pode olhar para as coisas exatamente como elas são? Somente se você vir as coisas exatamente como elas são, não a partir de uma mente preconceituosa, simplesmente como elas são, então você também encontrará soluções todos os dias? Soluções cada vez melhores? Se você não consegue nem ver o que está lá, por que tem opiniões preconceituosas sobre tudo? Então, de que forma surgirá uma solução? Quando você nem sequer entende o problema, como você chegará a uma solução? Então, de que forma surgirá uma solução?